Eu nunca esqueci Eu tenho sorte, vou arranjar um amor Eu estava andando numa rua movimentada Encontrei uma cigana dessas da saia rodada A cigana me pediu para ler a minha mão Abri a mão pra cigana e também o meu coração Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Na linha do amor você vai ser amado Já teve muitos problemas na linha do seu passado E na linha da sorte você vai enriquecer Na linha do futuro vai demorar pra morrer Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Eu nunca esqueci o que a cigana me falou Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Ela diz que eu tenho sorte, vou arranjar um amor Meu amor Eu nunca esqueci o que a cigana me gosta Ela diz que eu tenho querido Ela diz que eu tenho sorte logo